Piada sem palavras, isso é difícil, hein? O passarinho cantando a passarinha. Ela ficou com o peninha dele, foi atrás dele, hein? Ele tava sinolento no galho de árvores, ela chegou provocando, mostrou as coxas pra ele, hein? Mostrou as pernas, assim, o decote, assim, e fez assim pra ele, ó. Tchau, tchau.